Tá bom, depois de muito treinamento, finalmente eu consegui o ápice do meu poder Tô no meu máximo de poder e agora eu sou o mais forte de todas as bijus Só vou passar o tiraco aí pra comprar um lame pra mim, porque eu tô precisando, porque eu tô morrendo de fome Aí depois, onde é que é o tiraco mesmo? Era seguindo pra cá? Eu não lembro pra onde que era, acho que é pra cá Não é pra cá, não é pra cá Ah, que eu não lembro onde é que é o tiraco Ah, encontrei, encontrei Ah, que... Eita, vamos passar aí Eita, né, como eu estava dizendo, eu sou o mais forte Ah, tá Tiraco Vai nessa Tiraco Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tudo bom? Ei Tô ocupado, tô ocupado Ei, olha aqui Ah, o tiraco não tá, né Ai! O que foi? Que que é isso? Marudo Isso, que modo é esse? Eita, perde Bate o pé aqui no negócio Então, oi, garoto, tudo bom? Tudo e vocês? Ah, claro, então é forte, né? Já vi, olha só, tem uma foice Sim, eu também tenho modo muito poderoso, sabia? Ah, mesmo, mas a gente não perguntou ainda, garoto A gente tá falando aqui como a gente é muito poderoso É, eu também não perguntei se você tinha modo e se você era poderoso Você saiu falando pra mim, não posso falar também, não? Pois eu posso Por quê? Eu também posso, gente Porque eu sou mais forte Por que que você é mais forte? A gente é mais forte que você Oxi, o que tu é mais forte aqui? Ah, não, não, não Eu sou mais forte que você Ah, tá, vai, né Olha, pela ordem aqui Você é fraco E você é quase tão forte quanto eu Porque eu tenho o meu modo perfeito aqui, ó Qual? O modo MK Pera aí Isso quer dizer que você tem o MK1 Que é esse aqui Você também tem? Claro que eu tenho Mas além desse, tem a evolução que eu estava usando neste exato momento Você não tem, né? Ué, mas Coitado Ai, não tem Ele não tem Ué, mas Eu não posso evoluir mais Isso aqui é o poder máximo Como vocês conseguirem fazer isso? Não é, não Como é que você acha que a gente tem? Não, isso aí Eu acho que eu sei o que é Isso aí não tem como Eu acho que eu sei o que é É, não tem capacidade É, não tem capacidade É muito fraquinho pra ter uma forma dessa, entendeu? Não vale a pena Ué, mas Isso não faz sentido Isso não faz sentido Por que que vocês tem isso aí E eu treinei tanto E eu não consegui nada? Ele treinou Vocês não? Olha só, olha só Vem aqui, vem aqui, meu doutor Olha só Esse aqui é seu lugar favorito, não é? É... Não! Eu sou o lugar favorito Ai, muito fraquinho Tá vendo? Não consegue nem parar uma biju dama, tadinho Acho que nem jogar biju dama ele consegue Consegue parar aqui? Claro que eu consigo jogar biju dama Eu só não quero Ai, de tão fraco Não, ele é fraco Você tem uma arma? Você tem uma arma? Eu não preciso de uma arma Eu não preciso de uma arma Vou acabar com vocês Você tem destruído o Itiraco Vai embora mesmo, seus medrosos Então o documento tá saindo correndo Não consegui parar a biju dama Não, não! Não, era brincadeira Sai! Vem cá Não! Para! Ai! Não! Vou estar aqui Não, não! Meu Deus Eu tenho que parar daqui Depois de alguns dias treinando Agora eu sou mais forte que eles Eles agora são nível totalmente inferior No caso que eu E eu sou totalmente superior a eles Eu quero encontrar aqueles idiotas Que estavam me humilhando E agora... Ah, eles estão aqui ainda Ah, eles já destruiu o Itiraco Olha ali, olha que ele chegou Tudo bom? Ah, ele voltou Depois de fugir O dia inteiro Depois de fugir o dia inteiro Não, eu parei de correr E depois eu fui fazer algumas coisas aqui O que tá de continuar onde parou, hein? Oi? O que tá de continuar onde parou? Sim, continue Volta, reconstrua o Itiraco agora Ah, reconstruí Ah, foi sem querer Ah, desculpa Vocês nem sabem Com o que vocês estão se metendo mais, né? Ah, cala a boca, fracote O que tá falando? Olha vocês Fica falando mimimi aí Eita, o que é isso? Isso aqui é o modo provisório Que eu estou usando Que ainda assim é mais forte Que o modo de vocês Fraquinho, fraquinho, fraquinho Ah, é sobre o bichu da mão Eu também agora posso jogar Olha só Olha ele aprendeu a coisa mais básica Ele aprendeu o básico das bichu E solta a bichu da... Nossa, demorou, hein? Aí, continua Demorei? Oxe, eu não levei nem... Nem mais de um dia pra aprender isso tudo Ele continua sendo fracote Não continua? E aí, vocês têm modo... Só uma dúvida assim Que vocês podem tirar de mim Vocês têm modo mais forte? Algo do tipo? Ou você só... Ah, a gente já tá no mais forte Já tá, velho Então você... Diferente de você Então esse... Depois disso aí Vocês não têm mais nada Claro que não Não tem mais? Certeza que não tem mais? Ah, tá bom pra... Eita, o que é isso? Pera aí Não tem mais? O que é isso? Não tem mais? Ei Então vocês correrem agora Antes que eu acabe com vocês Você não sabe o que é isso? O seu amigo ali morreu O seu amigo ali já foi embora E eu não preciso de espada de biju Eu tenho a espada de um rico dou Ai Ah, é? Você quer brigar? Você tem certeza? Você tá... Você tá tentando me acertar? Tá correndo? Oxe, eu nem fiz nada Nem usiu o poder total Não tô correndo Estou ganhando tempo Tá ganhando tempo? Toma Toma Tá ganhando tempo Volta aqui maratonista Volta aqui maratonista Como é... Como você tem isso? Biju dama Biju dama Oh, não Droga Droga Eu preciso ganhar mais tempo Pera, volta aqui Eu quero ensinar A usar esse modo também Não Eu não quero aprender Ai, acabou o meu modo Acabou, né? Acabou o meu modo Acabou, né? E agora? O que você vai fazer? Agora eu vou fazer isso aqui Ai Que isso? Que isso? Que isso? Eu tô tocando uma música aqui Corre Corre Vou pra longe Não para Parou Música Carra Parou Acabou Acabou a música O que que é isso? Cadê você? Mais forte Não, cadê você? Eu vou ficar aqui Cadê seu amigo? Ele não voltou nunca mais Acho que ele foi embora Correu de medo de mim Eu vou ficar aqui onde Eu acho seguro Onde tem música É É É Então, deixa eu te contar Vem aqui Deixa eu te contar Deixa eu te contar o segredinho Deixa eu te contar o segredinho Que segredo? Então Não sei se você ficou sabendo Mas eu tenho parte de chakras De todas as bijus em mim Sabia? E o que que tem? E o que que tem É que eu posso fazer uma coisinha Com vocês É mesmo? Pera que eu Ah, pois você não vai conseguir Fazer nada Eu vou só matar aquele ali Pera aí Vou só acabar com aquele ali Porque ele tá Ele tá enchendo o saco, ó Tira o poder dele Tira o poder dele Isso, acaba com ele Eu vou tirar o seu poder também Fugir Enquanto isso eu vou fugir Tira o seu poder também Ah, eu tô se fudendo Eu perdi o Matafabi? Sim, agora tá comigo Mas, pera Como é que você fez isso? Eu posso fazer o que quiser Agora eu sou um deus Um já foi Agora só falta mais um Para de correr Para de correr Para de correr Não Não Jamais Para de correr Para de correr Se você não parar de correr Ó, você não parar de correr Parou? Parei Você tem duas opções Uma, você trabalha Para mim Que eu te ensino a usar o modo bar E a outra É você correr Eu não vou trabalhar Para um fracassado Eu só tinha que assentar Se você correr É morte Ai, agora que eu sou O mais forte De todas as peixes E tenho todas elas em mim Agora eu sou O Jinchurik Mais poderoso De todos Que existem E o Jinchurik 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 Obrigado.